Ter um estúdio de tatuagem ou trabalhar no estúdio de tatuagem de alguém? Eu acredito que essa é uma dúvida que vai surgir na cabeça de todos os tatuadores em algum dia na vida dele. Então por isso eu resolvi trazer esse tema aqui para o canal. Meu nome é Dudu Pettersen e você está no Pettersen Tattoo Arts. Então galera, antes de mais nada eu preciso me apresentar, né? Porque para trazer um tema desse eu tenho que ter experiência no assunto. Eu sou Dudu Pettersen, sou tatuador na cidade de Salvador, tatuo há 16 anos e sou empreendedor há 6 anos. Atualmente eu tenho uma loja no shopping, é uma empresa mesmo, estúdio de tatuagem com equipe, pessoas de carteira assinada. Enfim, eu sou empreendedor e sou tatuador. Caso contrário, caso eu não fizesse estudo, eu não teria know-how aqui para falar desse assunto para vocês. Então galera, ter um estúdio de tatuagem ou trabalhar no estúdio de tatuagem de alguém? Eu acredito que as duas coisas têm suas vantagens e desvantagens e você tem que descobrir o que é melhor para você. Você já deve ter visto aí na sua cidade algum tatuador que tem muitos clientes, né? O cara tem muitos clientes, ele é um excelente tatuador, é um grande artista, mas que vira e mexe, coloca estúdio, né? Monta estúdios e não dá certo. O que é que isso acontece? Primeiramente, eu tenho que informar que para você ter um estúdio de tatuagem, não necessariamente você precisa ser um tatuador. Eu conheço vários estúdios de tatuagem que o dono nem tatuador é, e dá certo, né? E dá certo, tem estúdios grandes de tatuagem que o dono não é tatuador. E por que é que isso dá certo? Já que ele não é um artista, não entende de arte. Ele entende de gestão. Gestão, a palavra é essa. Eu estou falando de um estúdio de tatuagem grande, eu não estou falando aqui no caso de você alugar uma salinha e tatuar lá dentro você sozinho com hora marcada, tá? Isso eu não vou considerar aqui que seria um estúdio de tatuagem. Um estúdio de tatuagem que eu falo empresa, com equipe, porque afinal de contas, quando você está dentro de uma sala tatuando, você ainda é você. Se você parar de tatuar hoje, se você sofrer um acidente, ou se por algum motivo você for viajar, ou sei lá qual seja o motivo, sua renda vai zerar, né? Você pode estar ganhando muito bem aí por mês, mas no momento que você parar de tatuar, tiver que parar de tatuar por algum motivo, a sua renda vai zerar. Então essa é uma das desvantagens de você ter uma salinha, ou você tatuar em sua casa, por exemplo, como eu fiz durante muito tempo, tá? Eu estou falando de um estúdio de tatuagem aqui grande, um estúdio que funciona sem você estar lá. Que essa é a vantagem de você ter um estúdio de tatuagem. Se, por exemplo, o estúdio não funcionar sem você, ele não tem porquê dele existir, né? Então eu estou falando de um estúdio de tatuagem. Então um estúdio de tatuagem grande, com equipe, com empresa, você vai ter que ter gestão. Gestão de pessoas, gestão financeira. Acho que só essas duas coisas aí, muita gente já treme na base aí, hein? Gestão financeira, que já é tão difícil a gente lidar com as nossas finanças pessoais. Você imagina lidar com a finança de uma empresa e as suas finanças pessoais. Gestão de pessoas. Vai ter pessoas que vai ser extremamente legal, extremamente gratificante você liderar essas pessoas. E vai ter pessoas que vai ser extremamente desagradável você liderar essas pessoas. Você está pronto para isso? Não! Então é uma coisa a se pensar. Gestão financeira, gestão de pessoas, gestão de estoque, gestão de atendimento, gestão de qualidade. Gestão. Você tem que ter gestão para você ter um negócio. Então assim, se o seu sonho é ter um estúdio de tatuagem, eu aconselho que você estude ou você contrate pessoas, você tenha na sua equipe pessoas da área de gestão. Ou inicialmente, quando o negócio é pequeno, você vai ter que meio que entender de gestão de uma forma genérica, mas você vai ter que entender de gestão também. E isso exige muita dedicação. Para você ser um grande tatuador, exige que você estude muito. E para você ser um bom gestor, também exige que você estude muito, que você se dedique muito. Então muitas vezes grandes artistas montam estúdios e depois eles se deparam com a situação de que o trabalho dele caiu a qualidade. Porque ele está tendo muita demanda do lado empresarial. Isso aconteceu comigo também. Você tem muita demanda do lado empresarial e você acaba meio que, às vezes até te atrapalhando você ter que tatuar muito. Você tem que resolver tanta coisa da empresa que a tatuagem acaba ficando em segundo plano. Então é isso. Sendo bem direto, se a sua prioridade é ser um artista, você se dedicar muito à sua arte, você viajar pelo mundo e aprender coisas novas, enfim. Se sua dedicação for exclusivamente à arte, a ser o melhor tatuador, eu não aconselho que você se jogue em um estúdio, em ser um dono de estúdio. Mas se for o seu sonho, de verdade, você tiver uma veia empreendedora, você for um gestor, se tiver vontade, assim como eu. Eu me sinto tão realizado quando o meu negócio está dando certo, quando eu consigo alguma coisa nova no meu negócio, quando eu consigo crescer e implantar uma coisa nova no meu negócio e ver que deu certo, quanto quando eu faço um trabalho foda e chega no final do dia e eu olho, pô, que foda, foi eu que fiz esse trabalho aqui. Eu me sinto orgulhoso de mim mesmo, eu me sinto bem, tanto em uma coisa quanto em outra. Então eu gosto das duas coisas ao mesmo tempo, do mesmo jeito. Então se é o seu sonho, se você quer ter uma empresa, é o seu sonho, você gosta de ver aquilo acontecer, você está disposto a lidar com esses obstáculos para ver aquilo acontecer. Eu me considero um cara inquieto, eu estou o tempo todo tendo ideias, eu tenho que colocar as ideias em prática, então a empresa me ajuda isso também, entendeu? Descontar essa energia minha lá na empresa. Então se é o seu caso, vá atrás do seu sonho, você consegue, vai tomar porrada, vai tomar muita porrada, eu tomo porrada o tempo inteiro e todo empreendedor toma a cacetada o tempo inteiro. Saiba disso, vai dar errado várias vezes, você vai tentar e vai conseguir e depois vai dar errado você vai tentar, vai contornar, vai conseguir de novo. Enfim, a vida do empreendedor é isso, tá? Então se você quer muito, vá ser o empreendedor. Se não é muito a sua praia, se lidar com pessoas, lidar com finanças, lidar com gestão, vai trabalhar no estúdio de alguém, você vai ganhar sua comissão líquida, né? Você vai tirar o seu dinheiro ali e seu papel vai ser só entrar no estúdio, tatuar e ir embora e acabou e não quer saber mais de nada. Então assim, é uma vantagem também, você recebe o seu dinheiro líquido ali, sai dali, não precisa pensar mais naquele negócio e hora nenhuma. Então essa decisão cabe a você mesmo e saiba disso, saiba que os desafios de empreendedor são grandes e você tem que ter uma venha empreendedora, independente de você ser tatuador, não tem nada a ver com você ser um bom tatuador, com você ser um bom empreendedor, isso é importante saber, tá? Então é isso. Se for o seu sonho, corre atrás, você consegue. Se o seu negócio for só a arte mesmo, se dedicar a sua arte, crescer no seu trabalho e não lidar com pessoas, com finanças, com gestão, essas coisas também. Os dois estão certos, vai do que você prefere, tá? Então é isso galera, espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês. É uma dúvida que vai surgir na cabeça de todos os tatuadores, com certeza você que está me assistindo tem essa dúvida. Eu trouxe aqui de uma forma resumida o que é que acontece mesmo, o que é que você precisa para ter um estúdio de tatuagem. Espero ter ajudado vocês e não esquece, dá o like, segue a gente, ativa o sininho aqui que a gente vai estar trazendo sempre conteúdo de qualidade, conteúdo de relevância para vocês, ok? Valeu galera, até a próxima, valeu, falou! Tchau! Tchau!